Boa tarde galera, eu sou o Ninho, instrutor e saludo aonde? Da queda livre E o malucão vai despencar uns 4 nomes de altura na escola certa Vamos jogar lá pra cima galera Da queda livre Ei, tá amarradão? Tá pronto? Vamos jogar no avião com mais um sem emoção Vamos conhecer? Também tem duas, tá? Vem de miserinha não, hein? Ah é, pode ser hora por tudo E aí, tô? Dá pra bater a cabeça, tá? Sobe aí, olha pra câmera, tá? Olha aqui, ó Vamos garoto E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais para a esquerda Olha aí irmão, bem-vindo ao mundo paraqueles, bem-vindo ao Quinta Vida É o que você imaginava? É, nem melhor falar muito Valeu a pena? Valeu De 1 a 10? 10 10 Daqui ao Bruno veio aqui na queda de SPK Ele e a mãe dele, a mãe dele, que é a sua mãe? Maria Dona Maria Estela, seu filho está de volta Titinho Ninja aqui, da queda livre Devolveu com um sorrisão no rosto Certo garoto? Curte aí! Boa Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que você está soltando É maravilhoso e eu pularia de novo para lá Eu não sei como é que eu fui se parar aqui não Vou nem falar, eu fiquei com meia graça, porque se dá uma foto E é muito, muita grenalina para mim Eu sou o que você vive o que você está soltando Eu sou alguém que você está soltando Eu sou uma foto Com quem é que você está soltando Eu sou a base pra lá Eu sou das que eu estou soltando Eu sou a baseada do crê